O nosso espaço é o SpeedDation 100 Open Startups. A ideia ali é que a gente tenha uma estrutura que possibilite geração de oportunidade de negócios. Então a gente abre dentro do aplicativo Dual uma opção de que as pessoas podem pedir reuniões e solicitar reuniões entre todos os participantes. A gente ativa hoje uma rede, a nossa rede principal é a rede das startups e de grandes empresas, de executivos de grandes empresas. E a gente soma essa nossa força que tem hoje de um lado mais ou menos 9 mil startups ativas participando desse movimento. Do outro lado mais ou menos 15 mil executivos que representam empresas líderes que participam também dessa conexão, desse engajamento de negócio com startups. A gente traz essa rede para cá e soma isso com esse movimento incrível que é o UOL, essas mais de 5 mil pessoas que estão aqui frequentando e estão agora se engajando nessa rede também e ampliando ainda essa lógica de geração de negócio. Aquele painel nosso a gente utiliza nessas ativações presenciais justamente para expor a força de toda essa rede. Então além de números gerais a gente coloca ali um painel de dados real time, são as informações do que está acontecendo aqui agora. Então ali você consegue identificar todas as reuniões que estão sendo agendadas. A gente está agora na metade desse processo e com mais de 1.800 reuniões já agendadas. Então um volume super expressivo. A gente consegue ver todas as grandes empresas que estão participando do Speed Dating agora, que estão com seus executivos ali representados. E a gente expõe, dá visibilidade para aqueles que estão atraindo, que estão sendo mais atraentes dentro dessa movimentação aqui do UOL. Então aquelas startups que estão recebendo mais interesse de negociação, aquelas grandes empresas mais engajadas, os avaliadores que estão, os executivos que estão participando de reuniões e estão trazendo aí feedbacks e construções mais interessantes para as startups. Então a gente expõe isso justamente para o pessoal entender o que está acontecendo, despertar ainda mais interesse e a gente trazer ainda mais gente para a rede. Música Música